Separei o rolli, quem sabe a gente se esparve algum rolli Situações que só o tempo pode resolver, só falar de nós Música Vai matar ou vai morrer? Vai matar ou vai morrer? Vai matar ou vai morrer? Fazendo a rima agora mano agora eu vi O mano que vai mimicar Mas na verdade você é o meu cosplay Só serve para mimitar E não consegue que eu te mato a rima Agora se sua aplicação é crítica Voltamos para o bokemon É o Mr. Mighty na situação raquítica Vendo, eu vou ter seu... Não, não. Não, não, não... Ares! 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 Agora saiu! Ares! 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 O que é que fala agora, moleque é na dialética Por que você falando eu te mato e silêncio é na poética Vai tomar no seu cu Agora você é meu filho, só que você não vai levar Nossa que da hora sua rima Na moral, na moral Mano, eu quase caí, mas você tá ligado que não arruma nada Você tá com o aceito feminino pra rima bosta, eu logo aperto a descarga Você se acha bonitão, você se acha o cara do negado A melhor push line que você fez foi quando você ficou calado Na verdade, foi a outra situação que eu vou explicar, certo? Na verdade, eles não ficam calados Faço uma rima, o verso já acabava Foi que nossa rima foi tão foda Que ele ficou sem palavras Meu amigo, faça uma rima é a vítima Que eu te mato agora, Donald Trump Segura o muro invisível Ei, 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 ei Ó Ó Ó Ó Ó Eu te falo agora A rima prospera Quem dera se o muro fosse invisível Meu Deus mano Quem me dera, ó Vai segurando É desse jeito e gosta E eu não falei muito não Melhor do que fora bosta Então pega a visão Só que eu não arrego Se o papo é visão de informação na rima Você é mais do que cego Ó Aê Falta Foi duas Foi duas Foi duas Ó Você falou Até que ele ficou sem palavras É desse jeito que você sabe que não adianta nada Você é um otário, tá ligado que a sua rima não boa Você fala isso, mas mano, vamo conferir aqui só a minha rima que foi boa Eu vou fazer uma pergunta aqui Agora eu falo que é de coração A batalha MC contra MC ou a batalha de autoavaliação? Ooooo Ó Você pediu pra passar a visão Então agora meu mano que eu faço monóculo Te mato mano, ó Faça a visão Hoje eu tiro seu óculos Ei, 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 ei Ei Ó, ó Ó Eu vou fazendo uma rima moleque Você já tá junto comigo Cê pode tirar o meu óculos Eu te mato usando os outros sentidos A remota Vai segurando a revolta Porque a vampira só Quer saber de... Nossa Não No bagulho você sabe meu mano que aqui tá avante Eu sou vampira eu tô na batalha então o que eu quero é saber do seu sangue Ooooo Ó Ó Mano Ae Você falou que era uma autoavaliação Só que agora eu vou te falar Minha mãe falou que eu tenho que acreditar em mim quando ninguém em mim acreditar Ooooo Ooooo Muito barulho pra batalha família Ooooo É isso, é isso É o bagulho Ae rapaziada Ae rapaziada Ae rapaziada Foco na votação Voto em dois também É isso Voto em dois Foco na votação Barulhos pra quem gostou das imãs de mota Ooooo Muito barulho quem gostou das imãs do vitinho Vigarentemente barulhos para Minaká Ooooo Certo? Mota em Minaká Satisfação vitinho que vou pra caralho Ae tá vendo o migalheiro, certo? Vem pra rimar hoje só pra ver o migalheiro Não sei nada Firmesa, dois versos, quatro vezes, firmeza? Minaká começa, certo? Cadê o beat daquele formato? Ae 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 Ela Quem tá ouvindo rapaziada levanta a mão pra você que tá vivo Eu queria guardar minha voz Eu tô com que tá vivo certo? Pode Deixa o beat em vir agora Deixa o beat em vir agora É música É música e aí Eu falei Eu falei Cara Russo Cara Russo Cara Russo Cara Russo E aí, vai um pouco mais pra trás, é isso? Vamos dar só um passo pra trás, quebrada! Tá um passo pra trás aí, rapaziada, no corredor, tipo na rotação, certo? Se você ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hippie, 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 hippie! Satisfação, mano! Dois versos, outra vez! Dois versos, blau, blau, blau! Oh! Oh! Caralho! Mata esse cara no trap! Mata essa mina no trap! Mata essa mina no trap! Mata esse cara no trap! Ei, 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 ei! Mata o goi! Sabe que eu vou chegando, é desse jeito que a mina tá na sua cara, ela já vai metralhando Porque você sabia, afinal, mano Sua mente tá numa bolha, vai matar ou vai morrer Se tu mudou hoje, você não vai ter escolha Na verdade, o MC que chega nessa roda, não tem escolha, então pode pá! A única escolha do MC, é dar o melhor e começar a rimar! Mas agora eu faço mina, mano, agora então pode pá! Porque eu vou dar o meu melhor, vocês vão ver rima de peso e vão se impressionar! É desse jeito, sua cara foi rachada, rima de peso só porque cê pés uma tonelada! 4 metros de erradeira, cê vem falar isso pra mim, parceiro, cê tá de brincadeira! Eu peço a tonelada, fazendo a rima em clama, mota peço em tonelada e rima pra uma desgrama! Não sigo gordo de gordo! 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 Ae, mano, cê tá ligado que eu vou falando que agora aqui o papo já é torto! Pelo jeito que eu tô vendo, cê tem uma decorada pra cada rima que te chama de gordo! Ae, só que o bagulho é diferente da liga de gordo de gordo de gordo de gordo de gordo de gordo! Tá ligado, o homem traga sua mente! E nessa fita que eu vou chegando porque eu sou mais do que éficiente! Você fala aqui e eu falei isso? Mano, esse daqui é meu suporte! Cala a sua boca porque em questão de rima e argumentos eu sou muito mais forte! E o guardão, chama de gordo, fala que pesa uma tonelada Mas agora que eu assimilo, ninguém fecha casa de show pra você Eu pego uma tonelada e você é um vídeo Muito louco pra essa batalha, família E aí, família Por ordem de rima, batalha foda primeiramente, parabéns aos MC Aê, quem gostou das rimas da Minacá faz muito barulho Aê, quem gostou das rimas da Minacá faz muito barulho Definitivamente barulhos pra quem gostou das rimas de moto Aê, quem gostou das rimas da Minacá faz muito barulho Bota a próxima